Fiquei com o meu inscrito aqui do canal, o Lucas, né Lucas? O pescador aqui de São João Batista, aqui ó, da Ribanceira do Sul aqui. Vamos passar umas técnicas pra ele agora, né? Vamos aprender com ele também, né? Vamos ver se vai pegar uns peixe bruto aí, né? Ele gosta de pescar espada também. Então vamos marcar uma pescaria, beleza? Logo nós vamos estar fazendo um vídeo com ele aí, tá bom? Acompanha os vídeos aí na sequência aí. Um abraço pra todo mundo aí, né Lucas? Um abraço pessoal aí, ó. Um abraço. Rapaziada do canal aí, estamos aí já, junto com o Lucas aqui já. Vamos pegar aqueles brutos hoje, né Lucas? Ah, as traíras eram brutas. Aí as traias tá tudo aí atrás. Aí ó, vamos lá na Lagoa do Moreira hoje pessoal. Levando o Lucas pra conhecer a Lagoa do Moreira. Lá tem lambari, tem traíra, tem saicanga. E tem aquelas tanhotas também, né? Vai que sai uma grandona hoje. Beleza? Acompanha o vídeo aí, daqui a pouco nós estamos chegando lá no ponto. Valeu! Rapaziada, já estamos aqui, né Lucas? Vamos achar o ponto ali perto. Tá ventando bastante, hein? Pegar uns pacunas. É, mas vamos ver se sai alguma coisa aí. Acompanha o vídeo aí. Uma aventura aqui com o nosso amigo. Ah, Lucas, aí aqui nós achamos, chegamos na beira da lagoa. Olha aqui o tamanho da tilápia, amor. Será que tem peixe aqui, pesado? Vamos ver o tamanho da tilápia aqui, pesado. Olha só. Rapaziada. Ô, Lucas, pega uma varinha ali pra mim, um pedaço de pau, só pra nós mexer com ela, pra nós ver o tamanho dela. Rapaziada, vamos mexer o tamanho da tilápia que tem aqui, pesado. Olha só. Pô, a tilápia deu mais de três quilos aqui, pai. Não, é mais. Mais, né? Deve ser uns quatro e meio, né? Sim. Como é que foi? Por que que morreu, será, né? Olha o tamanho que ela tá. Eu acho que pode ser que tenha se roscado aí, né? Deixa eu tirar ela aqui. E ela não tá há muito tempo morta, não. Ela tá bem inteira ainda. Eu acho que deve fazer uns dois dias, né? É. É só virar pra cá. Tá gravando? Tá gravando aí. Rapaziada, olha o tamanho da tilápia, pesado. Vem aqui, Lucas, vai lá de ladinho. Ih, tá carne e samba ali, né? Ah, quem que matou ela será, né, Lucas? Aham. Põe só, ver nada. Bela a tilápia, hein, ver nada. Pessoal, olha só, esse aqui é só uma prova pra vocês verem que tem peixe grande nessa laguja. Olha aí, ó. Bota um palmo assim, perto dela. Aí, ó. Vida de lado, bem certinho, do outro lado. Aí, vira assim o celular, ó. De lado, aí. Mas eu outro jeito acho que ela não é fácil. Aí, rapaziada. Tamanho da tilápia, hein, Pedro? Quem será que foi que matou ela, né? Uhum. Muito bonita, pessoal. Ó, a tilápia é de 4 quilos, acho que, hein. Tranquilo, hein. Beleza, pessoal? Agora vamos pescar, né, Lucas? Agora você viu que tem peixe? Uhum. Vamos deixar ela aqui, né, desse peixe, vamos dando fim nela aqui. Tá doido. Show! O nosso amigo Lucas aqui vai dar uns arremessos, né, Lucas? Uhum, que eu aprendi com o papai Nelson, galera. Ó, show! Olha aí, ó. Esse é top, hein, pessoal? Vamos ver como ele vai trabalhar o sapinho, ó. Só que tá muito frio, né, Lucas? Muito frio pra traíra, né? Então, só estamos dando uma treinada hoje aí, né? Primeira pescaria com o Lucas aqui, de muitas, né, Lucas? Uhum. Pescador de arroio aqui, ó. Estamos aí pescando com o Lucas aí, pessoal. Ó. Primeira pescaria, né, Lucas? Uhum. Isso aí, ó. Estamos juntos aí, então. Muita pescaria aí no canal vai ter junto aí. Vamos estar fazendo uma pescaria no mar também, de costão aí, né? Uhum. Espada. Isso aí, ó. Dá uma arremessa aí daqui. Vamos sair um aí. Ó. Show de bola, hein, velho. Vamos ver se vem um ali. Fala, galera. E agora o Luiz vai... O Lucas vai... Pera, deixa eu ver. Vamos ver, galera. O Lucas agora vai pescar com a carretilha aqui do Pescador de Arroio, hein? Pra quem que vai esse arremesso aí, Lucas? Pro Asmar Farias. Aí, ó. Do canal lá. Como é que é o nome do canal? Garage de Pescador. Garage de Pescador. Vamos ver lá. Capricha, hein? Ó, Osmar. Hã? Ó, Osmar. Zero cabeleira. Show. E ó o toquinho de vara, né? Vamos ver. Vai lá, pessoal. Tá vendo lá? Tem esse aqui, ó. Aí, ó. Poperzinho. Bora, pesca, pessoal. Vamos agora arrumar uma varinha pra pegar uma saicanga aí, beleza? Pegar umas isquas, mas armar pra atrair. Valeu? Aqui na caída, isquona aqui, pessoal. A isquinha lá da Agropecuária Amazonas funcionando bem, pessoal. Aí, viu, Lucas? Na batida, pessoal. Vamos bater mais. Deve ter mais aí. Show de bola, hein? Não pude filmar a briga pra vocês aí, mas já tá valendo, né, Lucas? Aham. Show de bola. Olha o tamanho da saicangona, pessoal. Isso é topzera. Essa aqui é a saicanga que eu falei pra ti, ó. Aí, ó. Deixa eu virar aqui. Rapaziada, é tipo aquela cachorra que tá lá na Amazônia. Sabe que aqui é uma pequena? Dá até um quilo, um quilo e pouquinho. Ó a isquinha na boca dela aí, ó. Ó a isquinha pequenininha lá da Agropecuária Amazonas. Funcionando bem, hein, beleza? Vamos pegar mais. Tá gelada, bicha. Rapaziada, vamos encerrar a pescaria aqui, né, Lucas? Não deu nada, só deu uma saicanguinha ali. Mas estamos aí, né? É isso aí. Não pode parar, não pode desistir da pescaria. Tá muito frio, né? Tá umas traias de pesca aí. Vamos embora, beleza, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. Até o próximo vídeo, né, Lucas? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.